Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Pimpol Card Shop. E você que tá procurando aquela cartinha pra pimpar o seu deck, aqui na Pimpol Card Shop é o lugar certo. Você vai encontrar muita coisa foil e tem muita coisa foil pau por galera. E aproveita pra seguir eles no Instagram também, porque assim você não perde nada. O link da loja e o link do Instagram tá aqui na descrição. Bora pro vídeo de hoje! Bora lá pra nossa final de hoje. Temos Zero Hound vs. Birch of Paradise. Nossa Foguete League 197 e pra variar, temos aqui mais um Monohead na final. Pra variar, só pra não perder o costume, temos um Monohead na finaleira de hoje. Versus o quê, né? Monohead vs. Garden ali por enquanto. Cobrir. Bateu 1. Fez ali o seu Foldarim. Bateu 1 com ele. Fez 1 com o Dota. E o Implemento. Preparou pra volta, né? Temos aqui um Gates que fez pra azul. Ok. Ainda não sei que deck é. Goblin. 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 Será que vamos ter tempo de descobrir esse deck? Pelo menos? A gente vai conseguir descobrir que deck que é. Outro Cudó. Falou, mano, se tiver aí alguma coisa pra matar a board, você deu conta. Azul e verde ali? Não sei, né? É um Fog? Se for um Fog... Nossa. Outro Gates. Mas novamente pra azul. Vamos descobrir agora se é um Fog. O que vai precisar. Bateu 8. Bateu 9. E... É... Fog. Um Fog com Gates, né? Diferente, eu diria. É o Fog... Faltam quantos? Ixi, tio Max, falta... Faltam alguns, tio Max. Faltam alguns. Inclamação rifa. Vê aí, ó. Clica no link pra você ver, ó. Faltam os par dele. E... Três manas. Fog de novo. Continua 14. Dois turnos extras, né? Essas Fogs aí. Ojuca. Duas manas ícora. E aí, achou? Será? Não achou? Não achou? Ganhou, Pebaldo. Muito bom. Eita, Preula. Anulou esse. Ok. 6, 7, 8, 9, 1, 10. Vai a 4 de vida. Vai a 4 de life. Comprar umas cartas. Tem que... Prismaticar. Tem que prismaticar. Tem que fogar. Fogar de novo. Weather Day Storm. Vai... Tem a 6. Vai a 10. 10. 10. Achou uma Galvanic. Na Galvanic ele estaria indo às 3. Não pode tomar todo esse dano. Fez um Darkness. Darkness. Darkness para segurar. 10 de vida. Vai tomar uma Galvanic. Vai a 6. Galvanic 2 volts, mano. Será? Será? 2 de vida e... 2 de vida e... Fire Blast, amigão. É... Foi 12 de dano em 3 cartas. Bora lá para o G2. Será que dessa vez o... O Fog é legal, mas que esse monte de terreno virado não deu tempo, né? O NoHead veio... Veio forte. Vamos ver se o G2... Ele segura. Man... Manassintesize? Será que... Perdeu um terreno. Será que clicou na carta errada? Ou fez de propósito mesmo? Manavai, manavai. Manavai. Puldota. Achou um macaco. Ah, tio Max. Eu entendi. Não sei se é tão bom, mas eu entendi. Bateu 1. Esse daí, né? Certeza deve ter Bushwalker ali. Certeza que vem forte o Monohead, viu? É, então... Eu acho que eu não... Eu entendo, mas eu também acho que eu não faria, mano. Muito ouçado para mim. Tá pensando. Tá pensando. Icor. Draw a card. Bushwalker. 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 Bushwalker para tomar um fog. Um 10 de dano. É, tomou aquele fog. 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 E aí, vó. Que azul. E aí, vó. É, típica coisa. E aí, vó. dau сыxo. E aí, vó. É, vó. Mas, vó. disputa, comprou cartas, fez bojuca e vai lá, Monohead acho que G2, né? Estando na play o Fog vai conseguir levar porque ele vai conseguir atrasar o tanto que ele precisa, sabe? Fiz um Tango aí tipo, um Tango é praticamente um turno extra Praticamente um turno extra ali, né? Galera, não vai desvirar 16 Aproveitar pra gastar os Bolts, né? Ah, e vai a 13 E uma Galvane que vai a 9 Sobrou duas na mão Mana Perce um pouco atrasada E vai Agora tem 5 bichos na board, né? Não precisa fazer muito É, Black, esse BG aqui é um deck pra é um deck pra segurar o jogo, né? É um deck que não quer fazer mal pra ninguém e não quer que ninguém não quer que ninguém faça mal pra ele Bateu 5 Outro Tango Mais um turno aí que nada acontece 3 na mão do BG não é muita coisa agora 4 na mão do Monorhead é bastante Mas se for criaturas ficou ruim, né? É, Leone é tipo isso, mano Ah, tá no tédio, né? Mas o oponente perde a vontade de viver talvez dê certo E passou Hum Hum Tem que contar que dá sono na gente, né? Se vai pra lá vem pra cá e nada acontece Uma paz momentânea 6 na mão Grau Passo É, ele precisa achar o rato, né? Pra limpar essa board aí Faz momentânea 7 na mão ali do Monorhead Já foram praticamente 4 turnos 6 turnos, né? 2 Tango São 4 2 vezes 6 turnos ali de prevenção Mas o BG não avançou nesses 6 turnos, né? Lembas Como por exemplo Lembas Uma verde Uma verde Uma verde E opa Passou Fez nada Bateu 5 5 Faz Momentânea Isso Essas curses aí chegaram muito atrasadas, né? Chegaram num ponto ali que O red O red Não precisa fazer mais bicho Lá no máximo 1 ou 2 No máximo Light Vai a 6 Passou Só pra ficar esperto Disputa Disputa 1 pra 2 6 de vida Já não é muita vida Quase Lisk Weatherday Storm Ganhou 6 Vai a 12 Passou Já foi 2 Tango 1 Darkness Uma paz Momentânea Que recapitulou Agora vai recapitular Mais uma Exato P-Ball Não sei como Esse jogo aqui O Shwalker O O Berch Aqui Tá na final E todos os jogos Acabaram rápido, né? Tá batendo 12 Pra recapitular Nada acontece Pô, se vier um rato agora Fica ruim ali pro Red, hein, mano Lembas Duas manas, outro Lembas É, o rato aqui, né, tipo, mataria seis bichos tomando um Weather Day Storm Pra nove Ok, seis Cara, ele morre pra duas Galvanic, né Tenso Errendo Tá tomando seis, ele tá indo a oito Ele morre pra um Bush Walker, velho Bush Walker vai a dezesseis Goblin Meio que se anula Esse dois que ele vai bater O macaco Mas vai ter um Bush Walker ali, mano Fica ligado, ó Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove vezes dois Dezoito, Bush Walker ganha Se não tiver o Bush Walker Não valeu a pena fazer isso aí, não Não tem Beleza Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vai a nove Granada Granada e Galvanic Galvanic Galvanic, Galvanic, Fire Blast Bolt, Bolt, Fire Blast Não Tirou O Lembas Cara, pensa bem Rato com Toxina agora Cupfire Tira Mas no Cupfire Muito cedo É Muito atraso Muito tarde Quer dizer, né Anulou A própria Mágica O Eder Vai a dezoito Volta no mesmo Que tirou ali Volta a dezoito Tipo, se ele não tinha Não vai ter de novo, né Tipo isso Procurando o seu rato ali Vai comprar três cartas É isso Foi a sete na mão Monohead tem cinco Voltou pros nove Comprou cartas Tipo, é o famoso se tem, né Mas o mano não tem Que já viu Tinha Fiz uma Garden Oito na mão Outra Curse Outra Curse E vai Todo mundo Vem pra pancada Três, quatro, cinco Seis, sete Tá indo a dois de vida Não é possível Disputa Vinte e cinco Já comprou doze a mais, hein Achou? Um azul não Opa Achou Preveniu Nada acontece Nada acontece Quatorze de vida Nove de vida Sete na mão Três, seis Icor E aí, tá batendo nove Já pensou um flare em pen Ali, hein? Nossa Ia ser louco Comprou carta Mais três draus Foi a nove Na mão Ia ser linda A galera sempre torce Contra o fog, né Mas, pô Torcer contra o fog É torcer a favor Do monohead, né E aí O que é pior? Tem fog Tem fog Preto Tem Darkness Uma carta Bem antiga Inclusive Outra curse Sintessize Agora deu vontade De mudar o meu Turbofog Não se Deixe corromper Amigo Prism É prismatic, né Faz momentânea Sete na mão Apenas dezenove No deck Eita Usa uma planta Seis Barra seis Contou Não achou um rato Pra fazer toxina Impossível Que não achou Nenhum rato Ainda Vai curar seis De vida Tipo Ah Legal Galvânico Aonde Galvânico Na planta E outro Galvânico Ela ia curar Seis Anulou E aí Já curou seis E curou oito Porque Deixou de Deixou de causar Oito com os Galvânico Que loucura Oito a quinze Sim Gates é forte Nossa Aqui já era Aqui vamos de G3 Vai a trinta De vida Aqui não dá Nós vamos Pro G3 Agora Pebaldo Vamos ver se Teremos Mulligan Vamos ver se O Monohead Vem Na velocidade Do flash Aqui Ou se Ou se O Fog Vai conseguir Segurar Os dois Que param Sete Montanha E o Goblin Com defeito Goblin Que não bateu Dois É Ter esse Goblin É bom Mas ele tinha que Estar batendo Dois Se a gente pensar Se o Bert Ficar ali A dois De vida A gente sabe Por que Esse Goblin Não agrediu Sintesize Achou Montanha Bateu Dois Dezoito E Outro Goblin E aí Curse Na dois Não Lende Virado Full Dota Nossa Se vier Um Bush Walker Nossa Se tiver O terreno O Bush Walker Tá ali E o terreno Tem Tem Agora Agora só falta Fog Fog Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze De dano No turno Três E aí Tem a Fog Ou não Tem a Fog É o poder Cudota É o poder Das fog Tá doido Paulo Henrique Pô mano O Monohead Chegou a sonhar Né Mas não Deu certo Então Outro Tem que ter Outra Fog Aí Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze De novo E aí Ai Que legal Pior do que Fog É um Tangle Nossa Que tristeza Que é Isso Além de Não bater Nada Eles vão Tirar um Cochilo E voltam Depois É isso Tipo Turno Extra Né Cara Turno Extra Por duas Manas O triste Mesmo É o Rato Ah Mas olha Isso Cara O BG Ganhou um Turno Extra Aqui Mano É muito Foda Olha lá Todo mundo Tirando aquele Cochilo Não fez Uma disputa Ali no Pass Não achou Um draw Draw 3 Não veio Todo mundo Pro lado De cá 6 7 É 11 Não Ninguém Vai a 11 Aqui Não Passo 18 De Vida 4 Na Mão 1 Chain Light Só pra ficar Esperto Mais um Icor Draw A Card False Land 5 Na mão Do Fog Agora Tem 4 Na mão Do Monohead 4 Mods E aí Você já Vai usar Por acaso Faz Momentânea 1 2 E aí Draw a card, vamos comprar Vamos comprar 15 de vida Exilou tudo 12 de vida Curse sempre chegando atrasada Pojuka E aí Será que ele tirou todos os ratos? Né mano? A gente não viu G1, G2 E não vimos ainda no G3 Ganhou um de vida e perde um de vida 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nada acontece Todo mundo tirando um cochilo De novo Tamo nós aqui né? Assistindo quase tirando um cochilo Tá doido? Terreno Sintesize Toxina Num Goblin Só pra poder Comprar uma carta? Ok Olha Pebaldo Tô quase dormindo aqui hein Acho que eu vou deixar pra próxima Passe Disputa Tá querendo fazer um Weather Day Storm ali né? Lembrando que neste sabadão é feriado Mas tem live hein? Ah mano Pode ir de base então Porque também vou Assim que terminar aqui Eu vou de base Eu acho que deve ter Só esse jogo acontecendo Tem mais outros dois ali ainda Valeu meu querido Tamo junto Obrigado pela companhia É PH Tipo isso Previniu até a nossa Corrida de bolotas Não Já falei Eu tenho que começar Live fazendo Porque senão Depois a gente Desanima 13 a 19 7 na mão Mais um Dark Engraçado Não sei vocês Mas a gente sempre que tá jogando Contra esse tipo de baralho A gente fica pensando assim ó Não porque agora Ele não vai ter Ele comprou ali Mas 6 na mão É só terreno Acha agora ele não Não ó Dessa vez ele não vai ter Eu vou encaixar esse dano E mato ele no raio A gente fica sonhando Quando que vai dar certo E o oponente sempre tem a resposta E o oponente sempre tem a resposta Que eu não compro Eu não compro a paz Não compro o Elder Day Storm E vai dando tudo errado É charada Realmente A gente sempre pensa Mano É igual quando você tá jogando Contra um deck de anula De fadas Né Contra o Monohed Dessa vez Dessa vez o Monohed Não vai fazer o Kudota Bushwalker Eu vou fazer minha mágica Eu vou passar tapado mesmo Kudota Bushwalker É assim mano Então depende PH Tem algumas pessoas que jogam Porque o medo não é de Turbo Fog Mas o medo é de Prismatic Tá ligado né O problema é Prismatic Strands E não Turbo Fog só Então poderia sim ser usado Previniu 13 de vida Nada acontece Passou o turno Engraçado né mano Que ele não gera tesouros Não faz essas plays Só Só passa o turno Olha quem chegou Rato pra 2 Não Um rato 8 8 Que vai pingar 2 E agora tem que matar o rato Senão o rato bate 8 na volta 5 na mão Vou darem Vou darem pra descartar Uma Pingou Ele ganhou um pingou Ficou na mesma É descartou uma Galvânica no rato Galvânica no rato Galvânica no rato Ah mentira Cara Mentira demais Isso Tem tudo Esse baralho Cara Previniu Ganhou 4 Não Sacanagem Velho Olha lá Aí pimpa O rato Pinga um Tira o Voldaren Da frente Olha lá Não Brincadeira Eu tô rindo Vou falar a verdade Eu tô rindo Porque eu não tô jogando Porque se fosse comigo Eu estaria muito Muito Chateado Cara Pra não falar besteira Aqui Bateu 9 Foi a 6 Na verdade De rato E sapato Vai fazer Ó pra você ver Vai fazer rato Pra 6 Se o 0 Ele tivesse Tipo Duas Galvânica Ele ainda Ganharia Tá ligado Ó Pinga rato Pra 6 O rato ainda Fica vivo Mano Rato Pra 6 E o Fog Leva Fala Fala Foguete Você viu os novos Gatinhos Comum Que vão sair Não vi Rodrigo Não reparei Mano Ah Zero Estou torcendo Por você Mano Porque Hoje Cara Hoje Tava torcendo Por você Também O Bert Leva O Fog Leva Né Tchau 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 Tchau